Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Aos olhos de Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Quanta luz Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Quanta luz Quanta luz Quanta luz Obrigado.